Boa tarde, Darcy. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Os problemas de pele são tão comuns nos animais que se tornaram especialidade. Hoje tem médicos veterinários que só trabalham com pele, são especialistas nesse assunto. E eu queria chamar a atenção dos proprietários de cães e gatos para quando notarem alguma falha no pelo, em volta das vistas, nas patas, é comum aparecerem falhas. Ficarem observando, se ela começar a aumentar, tem que levar no médico veterinário, porque pode se tratar de uma doença muito grave, a sarna demodéstica. A sarna demodéstica, ou demodicose, ela é produzida por um ácaro que vive no folículo piloso e nos poros do animal. Então ela não vive sob... é um ectoparasita que vive dentro da pele, ele não fica por cima tipo a pulga e o carrapato. E ele é microscópico. Então o médico veterinário tem que fazer uma raspagem na pele até sangrar, faz uma lâmina, vai ao microscópio e vai procurar achar a sarna demodéxica, que é o demodéx canis e também tem o demodéx felis, que é dos felinos. É bem mais comum essa doença nos cães. É uma doença que se não tratada, ela vai se espalhando e o animal fica virado em ferida, perde o pelo e fica... é uma coisa bastante grave. É uma doença genética, porque os animais, todos os animais têm na pele, assim como um homem também tem esse parasita, e vivem na pele, mas eles têm fatores de proteção no organismo, na sua defesa imunológica. Então eles não... não é doença transmissível. Numa ninhada pode ter um animal com a doença e os outros nenhum. Todos são... mesmo dormindo junto não pegam. Então é um problema, assim, genético. O animal nasce com uma deficiência. Esse parasita, para ser encontrado, como eu falei, tem que se olhar no microscópio. Ele é mais comum, assim, em fêmeas na época do CIL, que baixa a imunidade. E todos os fatores que baixam a imunidade, separação do dono, morte do dono, o pessoal vai viajar, o animal fica sozinho muito tempo. Então, baixou a imunidade, pode se instalar esse problema. E que para ser combatido, somente através de exames, porque junto também tem infecções por bactérias. E o médico veterinário tem uma luz especial, uma luz azul, que é a lâmpada de UD, que os médicos também da linha humana, os dermatologistas usam, que é para pesquisar se não tem a presença de fungo. Hoje, a gente pode controlar essa doença através de medicamentos. Antigamente, praticamente, não tinha cura. É recomendado não colocar em cria esses animais. Não pode, por exemplo, num canil, se tiver uma fêmea que tenha essa doença, é melhor castrar. Porque, como eu falei, é uma doença hereditária que pode ser transmitida. Então, o macho ou a fêmea que tiver esse problema, não deve ser colocado em reprodução. Portanto, meus amigos, vamos ficar atentos para qualquer lesão na pele do seu animal, mesmo que pequena, comecem a observar e procurem uma clínica veterinária, um médico veterinário de sua confiança, para resolver esse problema e o seu animal ter um pelo bonito e mais saudável. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau.